Sou eu agora? Bom, olha, em primeiro lugar, eu quero agradecer esse convite e agradecer a possibilidade de conhecer o Nelson, que eu já ouvi falar, e provavelmente já estivemos juntos, porque gente de teatro sempre se encontra. Eu vivi um tempo em Santos e São Paulo, acredito que foi nesse período que a gente deve ter cruzado, mas como a memória diminui com o tempo, já não saberei dizer aonde que foi. A Carla eu conheci, foi minha aluna, na Luzida, há 30 anos atrás, não vamos falar de idade, por favor, o Pedro também, e esse encontro está sendo muito importante, nesse momento em que eu cheguei, acabei de chegar da França, estou aqui no Brasil por um tempo curto, devo voltar para lá. E teatro é a minha vida, sempre foi. Primeiro como professora e também como diretora de teatro, não só de teatro, porque também acabei montando óperas. Nesse momento eu já estou aposentada da Universidade Federal de Berlândia, mas continuo trabalhando como pesquisadora na Universidade de Nantes, na França, e tem pelo menos 17 anos que eu pesquiso Lourdes, enlouquecidamente, porque quando eu estava fazendo o meu curso de direção no Rio Grande do Sul, eu já queria montar Lourdes, e o meu professor de direção naquela época disse, olha, você não está preparada para montar Lourdes. E eu esperei muito tempo até poder montar Lourdes. Obrigada. Gente, eu tenho muita dificuldade com essas coisas tecnológicas, hein? A gente está discutindo super bem. Ah, que bom, então. Então, acho que é uma coisa inédita para mim pensar em montar Lourdes nesse equipamento tecnológico, nessa linguagem. Eu estou surpresa, não sei como vai ser, quero acompanhar vocês de perto, porque isso com certeza vai me dar um grande prazer. Acho que é uma coisa inédita e acho que é um desafio. porque montar Lourdes é bastante difícil. Lourdes, pela sua própria característica, é muito complexa. A dramaturgia é uma dramaturgia poética e é uma tragédia. A trilogia rural de Lourdes é uma trilogia trágica. Ela contém todos os elementos da tragédia, estão todos presentes e acho que isso é uma coisa muito difícil. Sem contar a tragédia que estamos vivendo atualmente, né? Uma tragédia planetária, mas que no Brasil se reveste de características muito particulares. Então, estou aqui para responder a todas as perguntas de vocês, para falar do que for necessário, do que for importante. Não sei se vocês não entendem muito bem, porque me parece que vocês iam fazer uma apresentação dos 25 anos de vocês antes de eu começar a falar. Ou é eu que já começo de novo? Podemos começar, Jair Lê. Podemos começar. Temos que aproveitar cada segundo com vocês aqui. Bom, então, eu tenho um neto de 11 anos que adora fazer vídeos. E aí ele disse assim, eu vou fazer um vídeo de apresentação para o Lourdes. Para a sua palestra, avó. E eu achei muito engraçadinho. Eu acho que eu tenho que estimular ela a fazer. Só que eu vou precisar da ajuda da minha filha para colocar esse vídeo a rodar. É só uma pequena apresentação de dois minutos. Vamos ficar aqui, né? Aqui. Ele está trabalhando. Está trabalhando. E aí E aí E aí E aí Obrigado. 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 Menino gosta muito de fazer experimentos, né? E esse meu menino adora fazer essas coisas e eu acho ótimo, porque assim ele vai me ensinando, quando ele não perde a paciência comigo. Mas é assim mesmo. Bom, gente, eu quis mostrar essas casas de louca e eu também, antes de entrar em bodas de sangue, eu resolvi... Eu não sei o quanto vocês conhecem de louca, não sei o quanto vocês conhecem da biografia dele, da vida dele, não sei o quanto conhecem, não sei o que já leram. Então, como assim, reverenciando ao fato de ser uma professora, eu resolvi fazer um PowerPoint para falar um pouquinho desse percurso, dessa biografia de louca, mesmo que anpação, mesmo que anpação, mesmo que anpação, mesmo que anpação, mas para vocês conhecerem um pouco. Se vocês acham que não é necessário, eu vou direto para bodas de sangue. Vocês decidem. Não, não, não. Eu acho que é muito importante. Tá bom. Então, eu vou mostrar um PowerPoint que eu organizei. Vou falando enquanto eu vou mostrando alguma coisa. Uma das coisas que eu vou observar, é que tudo em louca é ligado ao espaço em que ele viveu, ligado à realidade que ele conheceu, ligado às pessoas que ele conheceu. Louca se inspirou sempre do povo, da sua terra, para escrever. Isso é alguma coisa muito importante que fica marcada em toda a literatura de louca, não apenas na poesia, mas nas suas místicas, em tudo que ele escreveu, nas suas tragédias, velhos, nos seus textos dramáticos, de uma marinha. Esta foi a primeira casa, a casa em que Federico Garcia Louca nasceu, em 5 de junho de 1998. Essa casa é em Fuente Vaqueiros, naquilo que eles chamam de Veiga de Granada. Eu não sei se deu certo, se deu uma noção. Bom, a Veiga é um termo de origem pré-romana que designa uma planície tétil entre montanhas. O importante é que toda essa região de Granada é considerada Veiga. Então, talvez, quando vocês estiverem lendo alguma coisa, vocês vão ouvir falar da Veiga e vocês saberão do que se trata. Então, esta é a casa em que Lorca nasceu. Aqui eu tenho uma foto do berço, em que ele foi embalado, e do andador. Ele tinha um andador, Lorca nasceu com um problema, um problema físico. Ele tinha um problema na perna, na coxa, e ele levou muito tempo para andar. Ele foi... Então, esse andador era uma coisa que ele usou muito na sua primeira infância, né? Aqui tem um retrato da família dele, Dona Vicenta, Dom Federico, Lorca, a sua irmã, Concha... Ah, Isabel não aparece aqui, desculpe. Eu coloquei Isabel, mas ela não aparece. É Concha, Francisco e Federico apenas, tá? E esta foto, ela está no sótão da casa de Ponte Vaqueiros. É uma bela foto. Aliás, é proibido tirar foto lá, mas eu dei jeito e tirei. Eu visito Granada todo ano. Eu tenho uma ligação muito forte com o Lorca, com Granada. Essa aqui é o pátio interno da casa de Ponte Vaqueiros. Todas as casas na Espanha, de uma maneira geral, sobretudo as casas desse período, possuem uma... um pátio interno, tá? Esse é o busto de Lorca. E, ao lado, é um monumento que foi erigido em 1976, quando aconteceu o evento 5 a la 5, que reuniu poetas, músicos e artistas. Esse evento foi muitíssimo importante, porque ele aconteceu logo após a morte do general Franco. E os biógrafos contam que, efetivamente, foi um movimento importante de resgate da imagem e da memória de Garcia Lorca. E todo o medo que eles tinham, porque o Franco estava morto, mas ainda havia aquela polícia repressora e tudo. Esse foi um monumento importante. E aqui, um monumento um pouco mais desprovido de eras. E esse é o Centro de Estúdios Lorcanos, que também foi entre vaqueiros. e, quando eu estive lá em 2017, eles estavam com esse projeto de Lorca a Lorca, que mostrava, eu achei muito interessante, porque mostrava os brinquedos do período em que Lorca era criança e foi evoluindo até a idade adulta dele. É um centro maravilhoso de pesquisa. Eu fui para deixar os meus livros lá. E são pessoas muito afetuosas e carizadas. Bom, aqui está a diretora do centro, quando eu estive lá. Essa é a minha aluna que foi comigo. Em Granada, no centro da cidade de Granada, na avenida principal, existem várias esculturas de poetas da cidade, não só de Granada, mas de uma maneira geral da Espanha. E aí eu estou aqui, do lado do Lorca, eu estou bem feliz, porque sempre que eu estou lá, eu estou feliz. Essa já é a segunda casa. Ele também passou um período da vida dele nesta casa. Nesta casa é em Valderrúvio, e aqui ao lado a gente vê o piano da infância dele. A gente sabe que a avó dele era música, a tia ensinou a tocar piano. Essa casa também virou museu. E, pasme, quem administra esse museu é um parente de Bernarda Alba. Não sei se vocês já conhecem a história de Bernarda Alba, se já tiveram a oportunidade de ler a casa de Bernarda Alba, que é ao lado dessa casa de Valderrúvio. Então, aqui também é um centro importante. E o que é importante nesta casa também, que ao lado existe um teatro, onde todo ano eles fazem uma festa, um teatro de marionetes, que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês também. E nesta casa, os reis, Dom Rom, Carlos e Dona Sofia, estiveram visitando. E aqui, à direita, vocês podem ver, à minha direita, à esquerda de vocês, provavelmente, vocês podem ver a escrivaninha de Lor, nesta casa de Valderrúvio. Aqui são as várias residências em que ele viveu, só que eu achei melhor destacar apenas as que eram mais importantes. E uma das casas que foi muito importante foi a residência de Madrid, a residência dos estudantes em Madrid, onde ele ingressou em 1919. E ele foi e voltou várias vezes dessa residência. Aqui a gente encontra ele com outras pessoas, inclusive Bunwell e Dali aqui, que foram duas figuras muito importantes e que maltrataram muito o meu Lor, que amado. E vocês vão saber porquê. E aqui uma foto da residência dos estudantes atual. Acredito que quando ele esteve lá não era exatamente assim. É um lugar onde ainda se fazem muitas conferências, encontros. A gente ainda pode ficar hospedado nessa casa também. Então é muito interessante isso. Aqui mais o quarto. E aqui a carteira de estudante do Lor, que é da residência dos estudantes, quando ele esteve lá de 23 a 24. Eu acho muito interessante ter a carteira de estudante do Lor. E isso aqui, gente, era o quarto. Eles dizem que era o quarto de Lor, mas eu não tenho certeza. Esse quarto era um pouco padrão de todos os quartos dos poetas, de todas as pessoas, de todos os estudantes que viviam lá. Então, uma coisa que chama a atenção e pela qual eu penso que podia efetivamente ser o quarto de Lor, é que o poeta gostava muito de tomar chá com seus amigos. E aqui a gente vê as taças de chá, que eu não tenho certeza se eram as taças com que Lor tomava seu chá. E aqui também os escritos. Bom, essa é a Huerta de São Vicente, em Granada, que foi a última residência do poeta. Daqui ele saiu para a casa dos Rosales, de onde ele foi preso e levado para a morte, vamos dizer. Esse é o quarto da residência da Huerta de São Vicente. E tem um jardim maravilhoso nessa Huerta, que eu imagino que Lor gostava muito de passear por ele, porque tem rosas belíssimas. E esse é o piano de Lor, dentro dessa residência da Huerta de São Vicente. E em 2017, eu vivi uma experiência mística, porque eu fui com uma aluna e eu fiz essa foto exatamente porque foi muito impactante. Não era dia de visita e nós estávamos espiando pelas cortinas. E eu sempre vou a esta casa também. Eu fico muito mal quando eu entro nela, eu choro muito. Quando eu subo as escadas em direção ao quarto do Lorca, eu quase não aguento. Eu sinto a presença dele muito forte lá dentro. Como eu sou um tanto mística, o dia que eu fui nessa casa, o piano começou a tocar sozinho. E eu gravei, e eu gravei, e eu coloquei o piano para vocês verem que não tinha ninguém tocando nesse piano. E não podia ser alguma coisa mecânica, programada, porque a casa estava vazia, não tinha ninguém. E a gente foi até a outra janela, lá onde tem a cortina, para ter certeza que não tinha ninguém sentado. E foi impressionante, foi uma coisa que me deu, assim, cheiro de pule, como dizem os franceses, e eu fiquei arrepiada, e ouvindo que nem boba e chorando. A gente sabe que Lorca era um grande pianista, que se ele não tivesse optado pela literatura, enfim, se ele tivesse podido continuar os estudos de piano, ele não teria optado pela literatura. Isso é o que todos os autógrafos de Lorca dão. E essa árvore com esses frutos, essas flores que vão se tornar frutos, é uma granada, quer dizer, é uma romanzeira, granada tem esse nome. Em espanhol, é granada. O que é muito importante na cultura árabe também. Bom, vocês sabem que o Lorca, quando tinha 18, 19 anos, se reunia nesse café alameda, num canto do café alameda, que se chamava El Reconcilio. e esse café mudou de nome, agora se chama Chiquito, mas ainda está lá e guarda essa placa como memória desse período que não apenas Lorca, mas a intelectualidade da época se encontrava para conversar, para cantar, para declamar, para falar de poesia, para falar de política, para falar de tudo que tinha, alguma coisa. E aqui eu tenho uma foto de Mariana Pineda. Mariana Pineda foi uma... já foi morta em 1831 por ter bordado uma bandeira revolucionária contra Fernando VII. Então, Lorca, ele vai escrever esse drama histórico inspirado na história de Mariana Pineda. E, com esse drama, ele vai quebrar as regras do teatro burguês, recriando o fato histórico e se afastando da realidade. É um texto belíssimo, inverso, mas onde se fala muito de liberdade. e eu acho isso muito interessante. E o Lorca dizia que não queria fazer disso uma obra política ou panfetária, mas apenas uma obra poética. E ele conseguiu. Leiam o texto. É muito lindo. E na praça tem, então, essa estela, essa pedra que mostra o que aconteceu com ela e o que conta. E eu coloquei o último verso o último verso dela, do texto de Lorca, que eu acho muito lindo. Ele diz Amas na liberdade acima de tudo, porém, eu sou eu mesma a liberdade. Eu dou o meu sangue, que é o teu sangue e o sangue de ti. Não se poderá comprar o coração de ninguém. Eu sou a liberdade Pedro, a liberdade pela qual você lutou é a liberdade pela qual eu vou morrer. Eu sou a liberdade ferida pelos homens. Amor, amor, amor e eterno e solidão. Isso é a poesia carregada de drama e de beleza. dentro da biografia de Lorca, em 1923, a gente descobre que o Lorca, quando era menino, ele gostava muito de teatro de bonecos. Na verdade, ele começa na sua primeira infância reproduzindo os teatros, os rituais da missa, da missa católica. Ele era muito católico, a mãe dele era muito católica, e ele, então, reproduziu os rituais e fazia todo mundo chorar quando ele rezava, ele se vestia de padre, toda aquela coisa que criança adora fazer, ele fazia. E como ele era muito carismático, todo mundo seguia o que ele fazia. E, numa dessas vezes que ele saiu com a empregada, Lorca foi criada até os quatro anos por empregadas. E, Dolores, que cuidou da Golorina, que cuidou dele. E depois, só depois que ele começou a ser mais cuidado pela sua mãe. Então, ele vai à praça e vê um espetáculo de títeres e fica completamente encantado e não volta para casa até não ver o final da récita. E isso ficou guardado com ele, esse desejo de fazer teatro de rituais. e ele escreve, então, títeres de catiporra, que significa títeres de porrete, que é um pouco na tradição do guignol lyonês, guignol francês. E ele, então, vai fazer, vai escrever e vai, junto com Manuel de Faia, logo após que ele faz o grande festival do canto rondo, do canto profundo, que ele organiza com Manuel de Faia, ele faz, então, ele faz uma estreia desse texto e o Faia trabalhou muito com o Lorca, ele, na verdade, criou a trilha sonora do espetáculo usando a história do soldado do Stravinsky, usando o lavega do Albeniz, a serenada da boneca do Debussy e uma bercesio de Ravel, uma nana de Ravel. é um Lorca e eu coloquei isso aqui porque o fato de Lorca apreciar muito esse teatro fez com que ele, quando fosse a Argentina, fizesse uma apresentação no saguão do Teatro Avenida, no vestíbulo do Teatro Avenida, desse espetáculo, dos seus bonecos. E isso foi muito importante, foi tão importante que atualmente tem um encontro de pioneiros do Teatro de Bonecos Europeu e em 2017 eu tive a chance de estar em Granada ao mesmo tempo em que se fazia esse encontro dos pioneiros do Teatro de Bonecos Europeu. Eu achei isso muito impressionante. isso aqui são os cenários de Hermenegiu Vilanski, que é quem faz também os bonecos e que é quem guarda todo esse registro. Bom, em 1931 acontece a criação da barraca, que era um grupo itinerante de teatro, cujo objetivo era divulgar o patrimônio cultural espanhol nos mais distantes recantos. esse projeto, essa ideia, ela surgiu, ela foi estimulada por Fernando de Los Rios, que na época era ministro da Espanha, e ele já conhecia a Lourca, então ele estimulou muito. E no mesmo período, tem uma coisa muito interessante, porque quando a gente pensa em Espanha dos anos 30, a gente se surpreende com essa ideia de vanguarda que eles possuíam, porque imagina, nessa época, Cossil era um homem poderoso e era um grande amante das artes. E Cossil havia criado um projeto que era o de fazer, reproduzir as obras que estavam no Museu do Prado, para levar para o interior da Espanha, para mostrar para as pessoas que aquilo era patrimônio das pessoas. E isso é uma das coisas mais importantes quando você pensa que isso aconteceu na Espanha em 1930. E, ao mesmo tempo, em 1931, Lourca entra com a criação da barraca. e Lourca vai para esses espaços, para essas cidades ao interior, ao redor de Madrid, no interior, ele não vai levando qualquer teatro, ele vai levando o teatro do século de ouro espanhol, Lope de Vega, Caldeirão de la Barca, Cervantes, esse é o teatro que ele quer mostrar, porque isso é o patrimônio da Espanha. Então, veja, ao lado de Valdelomar, que ia com uma mula, com todo o equipamento filmográfico para filmar, e é belíssimo isso, é belíssimo, com as reproduções das telas do Museu do Prado para levar para o povo saber que aquilo pertencia. Eles colocaram essas telas nas varandas das fazendas, e aquilo ia no caminhão, e aí Lorca vai com a barraca também em caminhões, em carros, e montam os cenários, e aí eles vão. Aqui a gente tem uma foto do Lorca com o Eduardo Urgat, que era o diretor junto com ele da barraca. E aqui você vê também as crianças vendo o cartaz da barraca sendo colado num prédio, as crianças que vão assistir. Tem fotos belíssimas dos Valdelomar desses momentos, as pessoas rindo do que estão vendo, as pessoas vibrando com o que estão vendo. Aqui era a trupe do Lorca, e nessa foto menor é Isabel Garcia Lorca, que é a irmã menor de Lorca, que já está acompanhando o poeta nessas excursões da barraca. as apresentações aconteciam sempre nas pequenas cidades, no interior. Aqui eles chegam com o caminhão, vão desmontando as coisas, então é muito importante. E Lorca tem uma participação muito importante na Vida é Sonho do Caldeirão de la Barca no papel da sombra. Aqui é a única imagem de Lorca atrás desse véu gigantesco no papel da sombra. Então, isso também ficou marcado. Bom, eu vou voltar um pouquinho. Em 1933, Garcia Lorca vai à Argentina, vai a Buenos Aires, e ele vai se hospedar nesse hotel e vai fazer as suas funções, as suas representações no Teatro Avenida. Ele vai em outubro de 1933, e ele vai, o Café Tortone era o lugar onde ele frequentava, né? E ele vai efetivamente fazer muito sucesso, muito sucesso. Ele chega, é montado Bodas de Sangue e é um sucesso fantástico, é um sucesso fantástico. A atriz é Margarita Chirgu e também Lola Membrívis. E aqui ele está com o seu boneco, o Dom Cristobal, no saguão do teatro, no vestido do Teatro Avenida, fazendo essa representação de Títeres. Bom, essa representação dele foi tão importante que ele teve um admirador que foi Vila Fane e Vila Fane acabou depois sendo o professor de Ilo Krugli. Eu acho que todos vocês conhecem Ilo Krugli, não é? Eu tive o prazer e a felicidade durante o período que fui diretora de cultura da minha universidade de trazer Ilo Krugli com o seu teatro e de cozinhar para ele, porque ele era, ele não podia comer, o que você não pode comer Vila? Glúten e aí eu tinha que cozinhar para ele e foi uma grande alegria hospedá-lo na minha casa. Bom, então, o Pioneiros do Teatro Europeu de Títeres é um encontro que acontece todo ano, né? E nesse encontro tinha um professor da Argentina que estava exatamente falando sobre a importância de Lorca no lançamento deste teatro de Títeres agora como uma arte e não apenas como um entretenimento que acontecia nas praças. Então, isso foi muito importante. E, naturalmente, os registros ficaram com o Hermenê Gil do Lanço. E aqui nós temos os bonecos e o cenário da obra de Lorca que estavam presentes nessa exposição. e o que é interessante é que essa exposição ela estava em abril em Granada e, posteriormente, quando eu estive na região do Friuli, na Itália, na cidade de Tinetitá, ela estava exposta novamente. E eu achei muito interessante porque é um projeto europeu e eles se deslocam e essa região do Friuli é a região do Teatro de Pículo e também é muito importante porque é um teatro de tíqueres que foi muito famoso na Europa nessa época, sobretudo na Itália. Então, aqui tem as fotos e também eles também usaram o que eles chamam de teatro planista e são essas figuras recortadas em papel que correm numa espécie de trilhozinho dentro de um cenário, de uma casinha, de um castelê, como a gente chama, para também um tipo de teatro de animação. Aqui imagens do cenário do teatro planista. E aquilo que eu falei para vocês, aqui vocês veem o cartaz do Centro do Berico Garcia Loca com a indicação do encontro de pioneiros e em Valderrúbio, que é aquela segunda casa que eu mostrei para vocês, acontece o encontro do El Reconcilio de Cristobica. Todo ano acontece isso e tem um teatro anexado ao lado, que é, então, o teatro onde os espetáculos acontecem. Em Valderrúbio também existe um passeio poético em que grandes cartazes como esse que vocês estão vendo aqui são colocados nas ruas com os poemas e as imagens de loco. Isso é uma coisa muito interessante de pensar que a cidade homenageia o seu poético. Aqui, aí, eu vou ver o concílio, as imagens. E aí, nós, aqui em Uberlândia, organizamos o primeiro Congresso Internacional de Poesia e Grimaturgia na Universidade Federal de Uberlândia com a presença da professora Jusceline Bourguivet da Universidade de Nantes, autora da obra Lorca ou a Sublime Melancolia. Se eu sou apaixonada por Lorca, ela é muito mais, porque ela teve a coragem de escrever duas mil páginas sobre Lorca. é um livro em papel bíblia desse tamanho e é maravilhoso de ler. Então, é com quem eu continuo trabalhando em Nantes e é com quem eu fiz o meu pós-doutorado na Universidade de Nantes. Esse foi um coloquio realizado pela Universidade de Nantes em comemoração aos 80 anos da morte do poeta. eles expuseram algumas fotos dos espetáculos que eu dirigi de Lorca, inclusive Bodas de Sangue. E aqui está o livro que eu lancei, aqui o cartaz da barraca e aqui também a foto do livro da Jusceline. Esses cartazes da barraca que mostram a imagem da barraca foram todos pintados por um artista de Salamanca o professor José Ortiz que ele fez um desenho uma pintura para cada obra do Lorca para cada peça de teatro do Lorca e isso está dentro do livro da Jusceline que é alguma coisa também muito importante. Aqui a minha presença humilde presença nesse coloquio internacional com as pessoas o organizador e também com o símbolo da barraca ali. E aqui eu coloquei uma pequena cronologia de Lorca. Como eu disse a vocês toda obra de Lorca é inspirada no povo de Lorca. então em 1916 ele ainda adolescente ele faz o que eu chamo de rota literária ele vai com o seu professor de Lorca fazer um tour pelas cidades pequenas por vários lugares e a partir dali ele escreve ele começa a escrever sobre o que ele vê sobre o que ele vivencia ele vai escrever impressões e paisagens em 1918 no mesmo tempo que ele escreve as místicas em 1909 ele vai para a residência dos estudantes em 1920 em Madri ele escreve o malefício da mariposa uma peça de teatro que não teve sucesso porque é a história de uma mariposa ficar num prado e um barato macho uma barata macho se apaixonou por ela em princípio deveria ser um espetáculo de bonecos mas o diretor optou por fazer um teatro com pessoas e naturalmente o público de Madri não estava preparado para receber esse tipo de teatro em 1921 ele lança o seu livro de poemas em 1922 ele organiza com o Manuel de Faia o poema e o concurso do canto junto e finaliza sua obra Os Títulos de Catipó em 1923 ele também faz uma apresentação uma peça linda para a criança que chama La Ninha que rega a albarraca e o príncipe tregumpom que é um texto muito doce acho que todo mundo deve conhecer em 1923 ele escreve Mariana Pineda Canciones em 1925 nesse período de 23 a 25 ele está ele fica entre Madri e Granada e em Madri ele conhece Dali e ele se torna amigo de Dali Dali era seis anos mais jovem que louca e ele ele escreve ele se liga de amizade de amizade com Dali em 1927 ele vai ele vai a Cadaqués que era a região onde morava Dali e ele vai então ele vai então conhecer a família de Dali e lá ele conhece também Ana Maria de quem ele vai ser amigo em 1927 Mariana Pineda é apresentada em Barcelona com grande sucesso em 20 bom em 27 ele começa a fazer parte da geração de 27 que eles vão fazer um teatro popular um popular erudito eles se inspiram dos temas populares e fazem um teatro culto e participam disso vários poetas ele escreve Dom Perlim Plim e a sapateira prodigiosa que depois vai ser considerado indecente em 28 ele publica o romanceiro gitano e o romanceiro gitano é um livro de poemas que defende eu diria que Lorca sempre defendeu os pobres os necessitados os injustiçados ele tinha ele tinha uma alma generosa demais e então ele escreve o romanceiro gitano onde ele publica alguns poemas que não serão do agrado por exemplo da guarda civil espanhola e isso vai ter uma certa repercussão posteriormente tá ele quando ele quando ele lança esse livro ele é acusado do gitanismo e ele disse que não ele não é um gitano ele simplesmente escreve sobre aquilo que ele vê sobre aquilo que ele vivencia e na defesa dos perseguidos né esse livro ele provoca os ciúmes de Dali e Dali escreve pra ele muito indignado dizendo que ele tinha feito uma obra que não tinha valor né e Lorca estava muito ferido com essa com essa análise com essa crítica do Dali e ele já nesse momento ele começa a se afastar de Dali né ele vai a Sevilha ele apresenta a casada infiel tem um grande sucesso porque é um dos poemas mais bonitos e mais sensuais do romanceiro gitano tá nesse período ele tem uma relação com um escultor que é o Aladrinho e naturalmente uma relação conflituosa e oculta proibida né embora na residência algumas pessoas soubessem e finalmente ele rompe com o Aladrinho no mesmo momento em que o Dali e o Bunuel fazem o cão andaluz o Lorca não se dizia surrealista e o Dali e o Bunuel haviam criado o manifesto surrealista junto com outras pessoas e queriam que o Lorca assinasse esse manifesto e o Lorca se negou a assinar esse manifesto então isso também foi um um elemento nessa ruptura dele com o Dali muito ferido muito magoado ele parte para Nova York ele vai acompanhado de Fernando de Los Rios e quando ele chega em Nova York o que está acontecendo foi aquele horror aquele da bolsa as pessoas se jogando dos prédios morrendo e ele vivencia tudo isso e ele vai conhecer os negros do Arlen ele vai escrever poemas muito fortes e muito muito significativo sobre tudo que ele está vendo em Nova York depois de Nova York ele vai à Havana escreve o poema Iria Santiago que também fica famoso e conhecido ele é recebido por um casal bastante influente em Havana ele conhece o Alhambra eu tenho um filme maravilhoso sobre o teatro do Alhambra que fizeram um dia eu passo eu havia organizado aqui em Uberlândia um festival de cinema cubano e eu tive a felicidade de ganhar esse filme então a gente pode combinar e passar isso uma outra hora para vocês então quando ele está em Havana ele vai começar a escrever El Público El Público é uma peça de teatro considerada para a época teatro impossível um teatro irrepresentável e é um teatro em que ele denuncia em que ele fala da questão do homossexual ele fala da questão do público é um texto muito forte que eu acredito que pode ser montado agora um desafio para você Nelson realmente é um texto fantástico eu tive a felicidade de orientar a tese do meu aluno que está aí conosco Leandro Malakia seja bem-vindo ele fez um trabalho maravilhoso uma tese de doutorado sobre o público e não contente com a sua tese muito feliz com a sua tese mas não contente eu resolvi também escrever sobre o público que está saindo agora pela França em francês e eu devo traduzir para o português então também podem ler a tese do Leandro é belíssima só que eu resolvi complementar bom quando ele volta de Nova York ele lê o público na casa do Morla Lynch e ele provoca um grande constrangimento as pessoas não entendem se sentem constrangidas e aí ele classifica o seu teatro como um teatro irrepresentável em 31 ele cria a barraca em 33 estreia Bodas de Sangue Bodas de Sangue um êxito total 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 a crítica extremamente positiva um acontecimento tá em outubro de 33 ele vai a Buenos Aires permanece lá seis meses ele é recebido por Lola Mimbrígues ele apresenta a sapateira Mariana Pineda Boro e faz inúmeras conferências entre elas uma das conferências que é a conferência sobre o juego e o teatro e o duende né e a charla sobre o teatro que também é muito importante o ego e teoria del duende que eu acho muito importante nesse período lá ele se torna amigo do Neruda e ambos fazem uma uma homenagem ao nicaragüense Rubem Darío também um grande poeta nesse período também ele conhece Carlos Gardel em 34 ele se despede de Buenos Aires apresentando então o retabrilho de D. Cristobal no vestíbulo do teatro agonismo ele volta a Espanha e estreia Irma e Irma é absolutamente ovacionada condenada não se podia falar desse tipo de assunto e Irma é sobre a esterilidade de uma mulher né e porque ela mata o marido também então é um assunto proibido e Irma é uma peça muito importante essa peça eu dirigi em Uberlândia e eu levei a Goiatuba né uma cidadezinha de Goiás e foi uma surpresa muito grande pra mim porque naturalmente não tem teatro nós apresentamos a peça num galpão de agropecuária e tinha cachorro assistindo tinha gato aquela coisa maravilhosa né e um público muito simples tinha estudantes da universidade da faculdade mas também tinha pessoas muito simples assistindo nós fizemos uma récita na sexta noite e eu fiquei muito preocupada porque no fundo do galpão tinha um bar e eu fiquei preocupada pensando meu Deus as pessoas vão começar a irem ao bar gente foi um silêncio foi uma coisa tão impressionante e quando terminou o espetáculo as pessoas choravam as pessoas choravam e eu comecei a pensar o quanto a literatura de Lorca é atual porque nessas cidades pequenas Goiás Goiânia Goiás as pessoas ainda vivem dentro desse padrão que vivia a mulher em 1930 só serve para dar filhos e se não dar filhos não tem valor nenhum e eu fiquei tão impressionada eu fiquei mais impressionada ainda porque nós fizemos uma segunda récita no sábado e a metade das pessoas que tinham assistido na sexta-feira voltaram pagar o ingresso para assistir novamente então para mim aquilo foi uma coisa assim incrível impactante eu fiquei realmente muito impressionada com isso Lorca era amigo do Lorca era amigo do Inácio Sanchez Mejias que era um historiador e em 1935 ele morre em uma situação bem trágica ele não deveria estar lá ele tinha abandonado as historiadas e de repente ele vai e quando ele vai quando ele diz que vai voltar o Lorca tem uma espécie de premonição ele diz ele vai morrer e ele fala isso para a Gentinita a Gentinita era uma bailarina que trabalhou muito com o Lorca que cantava que dançava e que era companheira do Inácio Sanchez Mejias e efetivamente ele morre e o Lorca vai escrever um grande poema que se chama A La Cinco de la Tarde que delícia bom ele vai estrear Dona Rosita em Barcelona no mesmo ano escreve a casa de Bernardo Alba e ele está em Madrid já tem um clima de rebelião muito forte em 16 de junho ele deixa Madrid para Granada ele queria festejar a festa do padroeiro deles que é São Federico ele e o pai sempre festejavam junto e ele resolve ir nessa partida ele entrega Martínez Nadal o manuscrito de Eucúbico e esse manuscrito só vai aparecer muito tempo depois sobretudo depois da morte de Franco em 18 de julho o general Franco faz um discurso convidando as pessoas a lutarem contra as forças rebeldes ou revolucionárias em 16 de agosto Lorca é detido na casa dos Rosales e na madrugada de 19 ele é fuzilado em Bisná ao lado de um professor e de dois ciganos o corpo de Lorca permanece numa vala comum mas eu juro para vocês que quando eu entro na casa de Lorca em Granada na Huerta de São Vicente eu sinto a presença dele lá eu tenho a impressão que esse corpo foi recuperado vários estudos foram feitos depois para tentar identificar descobrir saber onde é que estava o corpo de Lorca e uma coisa que eles esqueceram é que Lorca usava uma cinta com um medalhão de ouro então quando eles tentam detectar metal se essa cinta esse corpo estivesse lá ele seria encontrado mas não se encontra eu não eu vou sempre a Granada eu vou sempre as casas de Lorca eu não tenho coragem de ir a Bisná acho que se o dia tiver coragem eu tenho que me preparar muito porque é muito forte para mim a minha ligação com Lorca é muito forte esse amor que eu tenho pela poesia por tudo que ele escreveu é muito intenso Lorca era o poeta da intensidade e eu eu me identifico com ele nisso e aqui eu tenho uma lápide em memória da Cianuca que está lá em Bisná não fui eu que fiz essa foto porque eu não tenho coragem de ir até lá quem sabe um dia eu irei bom eu vou dar uma pausa para as perguntas de vocês a respeito da biografia e depois eu vou entrar em bodas de santo bom eu estou disponível para todas as perguntas Nelson é lindo é lindo que você o que você fala e como você fala do Lorca eu alguns lugares que você mostrou eu também tive é uma loucura essa casa dele na na huerta de São Vicente é uma loucura desculpa lá em Fuente Vaqueiros é uma loucura isso essa casa preservada e tudo eu também acho é digno é uma construção digna dele e você você falou também e eu acho que é um aspecto muito importante foi esse essa provocação que ele que ele tinha com a com a própria obra e como que e aquilo que eu estava falando no começo é como é como ele provocou grupos que a gente falaria hoje de fascistas ultra direitistas e grupos que também deram golpe e levaram ao ao franco e também como que como que ele foi morto praticamente por uma milícia porque não foi uma ordem do franco não foi porque foi muito no começo foi uma coisa mesmo de de maníacos milicianos que também a gente está vendo esse crescimento hoje né disso mas me o que me chama muito atenção e foi essa coisa que você falou de como que ele foi praticamente contratado né pelo governo é para levar a cultura espanhola é pelos cantos da da Espanha né e e a gente escuta isso você sabe com muita tristeza né porque claro que a gente está no estertor de um de um comando que não leva isso em conta nada mas mas muito tempo a gente tem uma situação da cultura aqui muito muito complicada né e então é eu acho que o que a gente vai e que você seria perfeita para para falar né é que como é que o o o o o o o ele 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 praticamente ele ele não tinha uma intenção de provocação política mas sim de falar sobre o que ele via ali né não tinha não tinha uma intenção clara né como por exemplo nós tivemos aqui os movimentos do do teatro de arena né o o o guarnieri que já eram peças meio assim que falavam meio já eram provocações políticas né e como que o Lorca não não era assim claro posso estar super errado também mas como que a intenção dele realmente era falar sobre as coisas que que o cercavam né e você e e eu só é uma pergunta agora o o gitano é o cigano é essa a minha pergunta né e e esses ciganos são os ciganos que tiveram por toda a Europa eles são descendentes dos dos moros eles porque eles são muito comuns lá no leste europeu né então aí quando você fala desses gitanos eu só queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso olha o que é interessante a gente entender é como se deu a civilização espanhola né porque assim a civilização a civilização espanhola ela é muito antiga se a gente pensar havia os íberos os íberos invadiram essa região e do norte vieram os celtas daí a existência dos celtíberos mas também é uma região que também foi invadida pelos fenícios que vinham pelos pelo mar mediterrâneo que comerciavam e com eles vieram os judeus essa região do sul da França é a região dos sefarados os sefarditas né os judeus que vieram e se instalaram ali muito antes de Cristo isso aí tem muito antes de Cristo e também vieram e também vieram os 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 mouros os mouros invadiram essa região e ficaram apaixonados com isso com essa região porque imagina água água e a Granada você conhece é belíssima o Alhambra está lá o Tenerife está lá era realmente um povo que amou essa região e que desenvolveu tudo isso nessa região né em 1486 começou a grande perseguição aos mouros aos mouros né aos judeus que estavam nessa região o Boadubil tem um filme maravilhoso que chama Requiem por Granada que era então havia Boadubil que era o o que comandava a cidade de Granada que era o o oh meu Deus tem horas que faltam as palavras mas enfim ele era o rei do Alhambra né e aí eles são obrigados a abandonar essa região eles abandonam para que os reis católicos não destruam porque eles já haviam destruído o outro né bom com os fenícios com os egípcios com chegam os ciganos né os ciganos vêm eles estão lá muito não sei se você teve oportunidade de visitar as grutas do Sacromonte porque lá ainda tem os vestígios desses ciganos do período de Lorca né então quando ele quando Lorca por exemplo o que era a milícia e aí a gente vai ver a questão da atualidade né o que era a guarda civil a guarda civil era uma guarda contratada pelos oligarcas para evitar que roubassem as frutas ou as coisas das das terras deles né e a guarda civil então perseguia muito os ciganos e aí se você tem um livro de poemas você vai ver a história do gitano apaleado porque o Lorca viu baterem num adolescente cigano você também vai ver tudo isso está lá então tem o romance da guarda civil e o romance da guarda civil é alguma coisa que a guarda civil não pode engolir né a milícia não pode engolir né e um outro elemento também que vai contar muito nessa perseguição que o Lorca acabou sofrendo o pai do Lorca eram era próspero ele possuía terras em Valderrúbio ele tinha plantação de beterraba e com a plantação de beterraba ele fazia extração de açúcar e era um homem muito generoso tanto que quando ele construía casas para seus empregados morarem que os empregados não podiam pagar ele deixava as casas ele deixava para eles ele dava título de propriedade aos empregados veja numa Espanha oligarca como era isso era um crime isso era enfraquecer da própria oligarquia então muitos biógrafos de Lorca falam sobre esse aspecto da vida de Lorca dessa vingança a própria Bernarda Alba a própria família da Bernarda Alba porque era era uma família parente do Lorca eles estavam por trás de tudo isso que acontecia e efetivamente o Lorca dizia assim eu posso olhar a montanha mas logo eu vou falar com o trabalhador da montanha porque a Lorca o que interessava eram as pessoas era esse povo esse povo ele queria beber ele queria entender a alma desse povo e esse povo daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre isso esse povo é um povo que guardou aqueles elementos pré-lógicos é um povo que ainda acredita em superstições que acredita em bruxas que acredita em feitiços é um povo que está próximo da terra é um povo que não se afasta da terra então ele guarda nele esse sentido trágico desse contato com a terra então isso e isso é uma coisa muito forte na obra de Lorca e a gente sabe que o Lorca foi criado por uma mãe católica uma mãe que tentou incutir nele todos esses princípios da religião católica então dogmas absolutamente castradores né e o Lorca vai viver toda a sua vida em conflito com os princípios que ele aprendeu da mãe e a sua própria natureza humana e sexual sensual né ele era extremamente sensual um poeta também da sensualidade e do erotismo e o erotismo em Lorca não é simplesmente um erotismo ligado à questão da sexualidade mas à questão das relações entre os seres humanos Lorca era realmente quando ele estava quando ele quando ele estava ninguém mais estava né todos os biógrafos contam que quando ele estava presente todo o resto desaparecia ele era cheio de carisma era um homem extremamente carismático se fosse tocando piano fosse declamando fosse fazendo uma conferência sobre alguém ele era realmente alguém que tinha esse carisma além do que um grande conhecedor um grande leitor um grande conhecedor e faz-me ele era mau aluno muito mau aluno ele tinha mais coisas em que pensar né então isso agora efetivamente Lorca não queria ser político não tinha ele não tinha a obra dele não tinha uma intenção política mas se tornava política pelo que ele defendia o que ele queria era uma obra poética mas quando ele está defendendo as mulheres que são oprimidas quando ele está defendendo os ciganos quando ele está defendendo esse povo ele se torna político ele não quer ser mas ele se torna acho que isso é um elemento e quando ele foi morto Valdez que foi quem mandou matá-lo né o Valdez disse que ele era mais perigoso com uma caneta do que com uma arma na mão só que eles mataram o homem mas não calaram o poeta o poeta está vivo cada vez que nós o estamos lendo cada vez que nós o estamos representando cada vez que nós estamos falando ele está vivo ele está aqui conosco agora nesse momento ele vai estar com vocês em cada momento que vocês estiverem trabalhando ele vai estar porque a alma dele era muito grande era muito grande e interessantes aquelas coisas quando eu estava dirigindo Irma eu fiz um trabalho de pesquisa muito grande com os meus alunos e nós dirigimos nós fazíamos os ensaios na sala de encenação e a sala de encenação tem uma porta dessa grossura e quando eu começava o ensaio a porta abria que maravilha aí eu dizia entra a casa é sua e a porta fechava e os meus alunos ficavam arrepiados eles ficavam arrepiados até hoje eles ficam arrepiados porque isso sempre acontecia sempre a gente usia isso é muito bom então mas eu eu queria esclarecer porque talvez eu seja eu não não entenda muito bem essa essa invasão Moura a gente a gente sente muito isso no Alhambra né porque pela pela história era era uma dominação né então inclusive você citou a coisa das águas né os mouros eles dominavam a água de Granada né então se se houvesse eles fizeram que construíram todo aquele sistema é é hídrico ali é justamente porque se houvesse qualquer coisa eles conseguiam tirar a água do lado do pessoal de baixo e também tem a coisa das casas caiadas né as casas brancas né eu acho também que tinha uma imposição na roupa que eles tinham que vestir mas isso agora eu não sei se eu não estou inventando mas eu o que eu o que eu percebo é mais por Rosita né é que essa essa influência Moura ela é tida como um povo invasor mesmo ou você ou você acha que também tem uma teve uma coisa de de uma uma miscigenação cultural bacana interessante olha o que que eu vou dizer pra você são releituras que se fazem a respeito dessa invasão não acredito que houvesse uma grande miscigenação porque os Mouros são islâmicos eles vêm com a religião islâmica deles com outros preceitos com outra é uma outra cultura agora pensa é uma cultura era uma cultura fantástica eles tinham a medicina eles tinham aulas de medicina eles tinham a matemática eles tinham a astronomia eles tinham a poesia veja quando você está no alhambra que você olha aquele teto aqueles desenhos lá são poesias são poesias então veja é um povo extremamente culto vamos pensar no que acontece agora na Europa com a invasão dos islâmicos com a imigração que está acontecendo agora em massa povos que saem da Síria povos que saem de vários lugares eles não trazem mais essa cultura e eles continuam fechados porque assim a questão da religião é muito séria a questão da religião é muito séria se você pensar que em 1400 já eram os últimos mouros que estavam lá eles ficaram 800 anos lá mas eram os últimos que estavam lá porque as outras os reis católicos já tinham expulsado grande parte de Córdoba de Sevia já tinham expulsado essa gente de lá então Granada foi o último bastião que conseguiu resistir eu não sei por exemplo a gente fala em invasão mas invasão como invasão como se você pensar 800 anos então eles foram pra lá mais ou menos nos anos 600 e ficaram lá até 1400 então se você pensar invasão mas que povo havia lá naquela época uma civilização a civilização se formando que povo havia lá os portugueses que vieram para o Brasil invadiam invadiram os nossos índios agora eu fico pensando assim que civilização o Brasil teria tido se os portugueses não tivessem vindo claro que nós teríamos tido uma civilização não sei como não sei quando mas nós teríamos tido eu fico pensando a palavra invasão significa tomar algo de alguém eu entendo isso como tomar algo de alguém mas eu entendo que esses territórios europeus na época não eram de ninguém não sei eu posso estar enganada mas dentro da minha concepção não eram de ninguém os povos simplesmente chegavam e se instalavam existia sim o albaicim mas veja o albaicim era o muro também aquelas casas caiadas de branco todas tem um carmen um carmen é um jardim interno todas as casas tem um carmen que é um jardim interno isso é descendência da cultura mora os moros tiveram esses jardins fosse para o controle das mulheres fosse para o uso da própria família então eu não posso te responder se foi efetivamente uma invasão tá eu lembro muito do Charlton Heston no El Cid que era justamente né era o El Cid morre né nessa nessa batalha contra os moros e talvez eu eu esteja super eu vi quando era quando era criança o filme e mais por causa do Charlton Heston é é e então eu acho que eu eu fui juntando eu não lembro exatamente porque eu eu sempre vi como invasão mora eu sempre a expressão foi a invasão então por isso que eu tenho essa ideia e depois indo lá para Granada que eu eu vi essa coisa que eles proibiam reuniões e tudo então é né houve assim tinha um é tinha um que né de 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 alguém que estava dominando ali né mas mas era mas é isso você você respondeu obrigado olha El Cid El Panteador El Panteador isso é tão lindo El Cid e olha veja no original El Cid era muro no original El Cid é um muro coloca a serviço do rei que não é muro muito lindo muito lindo El Cid é muito lindo eu sempre fui professora de literatura né aham tá foi o tudo que está ligado principalmente tudo que está ligado a Espanha tem uma participação muito grande pela Espanha e bom foi isso é isso é isso mas vamos continuar o que mais vocês querem saber a respeito do que eu já falei antes de eu começar a falar de bodas alguém mais quer fazer pergunta só fazer uma pergunta uma já foi respondida aí quando respondeu antes sobre a família da Bernarda do Lorta mas eu queria saber uma coisa ele é ele não assinou lá o manifesto surrealista porque ele não se considerava surrealista e esses dias numa das nossas nossos encontros aqui alguém questionou mas Lorta era surrealista Lorta era realista como que o Lorca definia a sua obra de maneira acadêmica, ou ele não definia. Enfim, essa é a minha dúvida. Olha, em princípio ele não assina o manifesto surrealista. Não assina. Ele não se classifica como surrealista. Também não é realista. É um ponto... Temos nós que temos essa necessidade de dar um rótulo. Se você quiser, Lorca era um romântico. Todo poeta é um romântico. Mas eu acho que você não pode classificar a obra de Lorca. Eu não sei se vocês conhecem as místicas de Lorca. Não sei se vocês conhecem o Teatro Inédito de Juventude de Lorca. O Teatro Inédito de Juventude de Lorca é um teatro de crítica social. Nas místicas, ele faz uma crítica muito forte à própria Igreja Católica. Depois, quando ele vai a Nova Iorque, bom, o que é surreal dentro da obra de Lorca é a coletânea poeta em Nova Iorque. O que foi considerado como uma obra surreal em Lorca é a coletânea poeta em Nova Iorque. Mas se você ver, por exemplo, o Branco... Seus contos estão falhando, Isley. Estão falhando? Eu acho que é a questão da internet, né? Não sei se é só para mim. É só para mim, não? Está falhando. É, foi um pouquinho só. Nesse finalzinho, deu uma cortadinha. Deu para entender, mas aqui para frente vão ver. Tá. Se estiver falhando, vocês me avisam que eu tento colocar pelo menos um microfone aqui, alguma coisa para ficar melhor. Agora está normal. Pode assistir. Bom, está bom. Então, eu não sinto... Oi? Está chovendo aqui. A internet está... A minha filha está falando que é porque está chovendo aqui e a internet começa a falhar. Está chovendo muito aqui. Então, eu não posso classificar obra de Lorca. Nem como surreal, nem como real, nem como romântica, porque é múltipla. É múltipla. Se você pega Dona Rosita Solteira, é um poema de amor e de uma grande nostalgia. É um poema romântico que mostra toda a tristeza de um ser que não se completa nunca. Aliás, isso na obra de Lorca é uma característica muito forte. Seus seres não se completam nunca. Por isso, é a grande tragédia. É a grande tragédia. Isso eu acho uma coisa muito importante. A gente estava falando, falamos muito pouquinho de Mariana Pineda. Mariana Pineda é essa heroína que se deixa matar para não denunciar as pessoas que estavam com ela nesse movimento revolucionário. Então, veja essa coragem, essa coragem dessa heroína que Lorca vai transportar para a poesia e para o drama. Eu acho isso muito sério, muito importante. Fazer poesia em cima de algo, de um drama histórico. Só Lorca. Ninguém mais. Eu queria fazer uma pergunta quando você terminasse, o Ronaldo. Oi, Leia. Eu tenho uma curiosidade, não sei se é loucura da minha cabeça, enfim, mas ele era homossexual e, enfim, está lá, né? E isso deve ter trazido um artista, um poeta que escrevia obras. Então, assim, eu imagino que ele deve ter sofrido muita pressão da sociedade. Não sei se ele era afeminado. Quando você falou assim, ele tomava conta do ambiente. Aí eu fiquei pensando assim, será que ele era afeminado e tinha muitos trejeitos? porque tem uma história dele ser conhecido como a bicha de gravata borboleta. Então, isso é fato? Como que era isso naquela época? Ele foi perseguido por causa disso? Digamos assim, ele seria assumido? Ronaldo, Lorca dizia, minha alma quer alcançar o céu, mas meu corpo me arrasta sempre. Entende? Minha alma quer alcançar as alturas do céu, mas o meu corpo me puxa para a terra. Então, o Lorca, ele viveu o conflito de ser homossexual e ele sofreu profundamente por isso. Todos os relatos dizem que ele não era efeminado, que ele tinha pavor de ser efeminado e tinha pavor dos homossexuais que eram efeminados. Tanto que, se você conhece o poema Odd, a Walt Whitman, leia, porque realmente lá ele diz, ele faz uma odd ao Walt Whitman, que também era homossexual, mas ele não, ele fala contra aquilo que ele chamava de maricas. Ele vai falar contra isso, porque ele tinha pavor disso. E veja, Fernando de los Rios era um homem de muita importância na época, porque ele foi ministro e ele viaja com Fernando de los Rios para Nova York. ele não poderia, em hipótese alguma, cometer um deslize, revelar quem ele era efetivamente. Então, ele era, todos dizem que ele era extremamente discreto, mas ele teve essa relação com o Aladren, que ficou falada em Madrid. e ele teve um grande amor por Dali. E Dali, Dali sentia muita, repugnava a Dali que ele se aproximasse de Dali, que ele tocasse Dali. Mas a gente não pode falar de Dali, porque Dali, ele não era muito normal. engraçado, a obra tão normal, nunca ia pensar nisso. Olha, eu não gosto de Dali pelo que ele fez ao Norca. Eu até posso admirar a capacidade criadora dele, porque era um homem que criava, 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 mas ele era doente. Ele não podia ser outra coisa senão um doente. Porque ele tinha ciúmes de Lorca. E ele fala isso num dos livros que saiu publicado recentemente, ele fala. Ele fala que ele tinha ciúmes de Lorca, porque Lorca era tudo. Lorca era poeta, conferencista, músico, desenhista, dramaturgo. Ele era tudo. Ele era tudo. ele era um gênio. Para a época, ele era um gênio. E o Dali tinha ciúmes dele. E essa capacidade, aquilo que eu falei pra vocês, o Eros em Lorca era um Eros de relação. Não era um Eros de sexualidade. Era um Eros de relação humana. Aliás, Eros é a relação humana, né? Não é só a gente que interpreta isso, levando isso pra questão da sensualidade. Mas, na verdade, não. tanto que Eros é o domínio do feminino, porque é o domínio da sensualidade e da relação. Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante. E Lorca não era, não, ele não desmunhecava, não. Obrigado. Gente, eu acho que tá na hora final, era bom a gente já entrar no Bodas, não sei, a não ser que alguém tenha mais perguntas, porque estamos na última hora, né? E aproveitar a Elaine, assim, vai ser maravilhoso. Eu ia tentar falar uma coisa aqui, se possível. Espero ser bem rápida. O Nelson, o Nelson falou do Charlton Heston num filme. O que me passa desse filme é que o Charlton Heston, o Rodrigo Dias de Bibar, o Ruiz Dias de Bibar, era um homem de uma força espiritual muito grande. Basta a gente lembrar, a gente lembrar do Babel do Arrabal. A Babel do Arrabal é uma, eu vi com a Ruth Escobar e ela é dona de um castelo. O castelo tá sendo comido por formigas. Ela invoca Santa Teresa d'Ávila, castelo interior, Santa Teresa d'Ávila, mas ela invoca também Ercid pra defesa do castelo. Então, desculpe, a pergunta é a seguinte, rápida, é um erro espiritualmente. Ou não? Qual é o erro? A sua pergunta falhou, o teu áudio falhou, a gente não ouviu a pergunta. O Ercid era um homem forte espiritualmente, por isso ele é invocado no Babel do Arrabal pra defender o castelo da mulher? Se Ercid era espiritualmente forte, ele era... Isso, ou se não, ou é alguma coisa que nós também levamos pra frente e não passa de um estereótipo. Não, veja, a espiritualidade de Ercid não é porque ela era islâmica que ela não era forte. Isso é uma coisa importante, a gente se engana, todos os povos têm a sua espiritualidade e o Ercid era espiritual, tinha uma espiritualidade, uma forte espiritualidade. E eu acho que isso é um elemento muito importante, tanto que eu não sei, eu não vi o filme, se vi faz muito tempo, já esqueci, mas o texto do Ercid na verdade ele se deixa matar. É, porque no filme o Charlton Heston é colocado em cima do cavalo morto e combate morto. É. Então ficou essa impressão pra mim e pra minha irmã também, uma irmã com quem eu vi esse filme, ficava essa impressão, nossa, ele tem uma força espiritual muito grande. Talvez seja uma coisa muito importante pra esses tempos de pandemia, a nossa força espiritual também se é forte. E na peça do Arrabal, o Arrabal fala em Santa Teresa d'Ávila, me parece também uma força que também vem ali daquela região da Espanha. É uma das três doutoras da Igreja Católica, por acaso. Olha, a gente sabe que na Espanha houve e ainda há muitos místicos, de Santa Teresa d'Ávila é uma delas. É, é isso. Desculpem-me eu ter bagunçado aqui na pergunta. Não, tudo bem. Vamos, vamos então entrar nas bodas? Eu também preparei um videozinho pra mostrar algumas coisas e falar algumas coisas pra eu não esquecer tudo. um um powerpoint Bom, vou começar dizendo que García Lóca era profundamente espanhol, em todos os sentidos, profundamente espanhol. E aí a gente tem esse Lóca, Terra e Céu, que pergunta, quem me manda sofrer sem ter asas? E aí eu vou para uma coisa que é muito importante, porque o teatro de Lóca é um teatro poético, altamente poético. E ele defendia que não pode haver teatro sem ambiente poético. O teatro que dura, que durou sempre, é o teatro dos poetas. Melhor era o poeta, maior era o seu teatro. E aí eu vou falar que Lóca sofreu muito a influência de Shakespeare e também a influência de Goethe. Bom, Bodas de Sangue é uma dramaturgia poética. E aí ele diz assim, tem um conceito do teatro de certa forma pessoal e resistente. O teatro é a poesia que se levanta do livro e se torna humana. E ao fazer-se, fala, grita, chora e se desespera. O teatro necessita que os personagens que apareçam em cena carreguem um traje de poesia e ao mesmo tempo que se lhes vejam os ossos e o sangue. Isso é louco. E aí eu falo o seguinte, uma língua existe quando os poetas vivos a revigoram e dialogam com os poetas mortos. Porque a sociedade é produto de uma época e o poeta atual é ponte entre a poesia de hoje e a poesia do passado. E aí a gente tem um momento em que Lóca vai defender Gôngora, vai defender Lóque e vai falar de Calderón. Por quê? Porque são poetas espanhóis. E porque são poetas do passado que preservaram a língua. A língua só existe porque ela continua na poesia. Então, quando você fala de Baudelaire, você está falando da França. E quando você fala de Lóca, você está falando da Espanha. São poesias altamente significativas desse povo. No ensaio do Lóca, Teoria e Jogo do Duende, ele se torna um intérprete dessa cultura de sangue, que ele chama cultura de sangue. E aí ele diz que não é uma questão de inteligência, de faculdade, mas de estilo vivo, quer dizer, de sangue. De uma cultura muito antiga, de criação. Ele fala desse poder misterioso que todo mundo sente e que ninguém explica. Que está no espírito da terra. O duende, para ele, salta. Tem alguém com o microfone ligado, eu acho. Então, ele diz que o duende salta dos misteriosos gregos ao grito de anisico degolado da seguiria de Silvério. Silvério era um cantador que participa do festival de canto rondo. E quando ele ouve ele cantar, ele diz, ele tem um duende. Quer dizer, a força expressiva do cantador era tão forte que estava carregada de duende. Então, para entender o duende, a gente pode dizer que ele é o herdeiro da essência trágica da Grécia Antiga. Ele defende o fato, ele cria com isso quase que uma teoria sócio-histórico-antropológica. Porque ele vai defender o fato de que essa essência trágica sobreviveu até a atualidade. E aí ele diz que é necessário ser religioso e profano. Reunir o misticismo de uma catedral gótica com a maravilha da Grécia Padrão. E a gente vai ver que Lourdes é tanto apolíneo quanto dionisíaco. Então, o teatro, para retornar, para recuperar a sua força, deve devolver ao povo aquilo do qual ele se afastou. E ele diz que sem sentido trágico, o teatro de hoje, do teatro de hoje está ausente esse sentido trágico. Não existe teatro sem esse sentido trágico. E é isso que a gente vai encontrar em Boas Edições. Bom, o dom poético de Fiderico e a sabedoria desse povo pré-racional, que a gente pode dizer, e pré-cartesiano, mas que possuía duende, e que conservava intacta a sensibilidade mediterrânea, era a única coisa capaz de produzir tragédia. Para o Lourdes, a tragédia, a grandeza da tragédia, ela não emana das formas exteriores, mas do espírito interior. E o Lourdes vai sempre se colocar contra essas normas engessadas do teatro burguês. E ele vai ser sempre contra isso. E um elemento importante é que a Andaluzia tinha conservado esse sentido trágico, porque ela não tinha sofrido esse julgo do racionalismo. Então, esse é um elemento importante. O teatro trágico, a gente pode dizer que é uma expressão da fase pré-racional da história. E vai se fundar na noção de que há na natureza e na psique humana forças ocultas e incontroláveis, capazes de enlouquecer e destruir. E a tragédia só pode existir onde a realidade não foi engessada pela razão e pela consciência social. E isso, talvez a gente não encontre em todos os personagens, mas os personagens trágicos, eles estão carregados dessa força. Eles vêm carregados dessa força. Bodas de Sandra. Dois elementos são fundamentais em Bodas de Sandra. Eros e Thanatos. Quer dizer, o amor e a morte. O par inseparável da tragédia do fundo. Jean-Louis diz que com a tragédia, a gente está tranquilo, porque a gente sabe que não existe mais esperança. E aí eu coloquei essa poeminha do Lor, que diz, que levas, que llevas na boca que se te enciende, a estrela de minha amante que vive e morre. Tu vas para o amor, e eu para a morte. Isso é Lor. Bodas de sangue. Por que o fogo? Porque Bodas de sangue é fogo. A energia que alimenta os seres de Bodas de sangue é a paixão. E a paixão é fogo. E há um momento em que ele diz, calar e queimar por dentro. É essa a poesia da tragédia. Eu acho Bodas de sangue uma obra difícil e complexa, porque ela vem encarregada de poesia, uma poesia que rompe com o cotidiano e traz elementos que vão nos aproximar de um trágico ritualístico. Bodas de sangue é um ritual, é uma cerimônia ritual. E nessa cerimônia ritual existe um sacrifício. E esse sacrifício é anunciado desde o início da peça, quando se fala no punhal, na navalha. A navalha é o elemento do sacrifício. Então, existe nela uma tensão ligada ao desejo de algo que se afigura como impossível de acomodar. Eu explico. A tragédia só acontece porque há uma impossibilidade de acomodação. não tem acomodação possível na tragédia. Então, na tragédia Bodas de sangue, nós vamos encontrar isso. Porque as necessidades da sociedade e as necessidades do indivíduo se chocam. E isso a partir, não apenas do ponto de vista da natureza biológica e animal, mas das aspirações do ser humano. É o ser humano que pensa, sofre e escolhe. É interessante porque a palavra escolhe, escolher, quando você tem que escolher, você está em crise. A palavra crise, para os gregos, é a palavra da escolha. Quando você tem que escolher, você sabe o que você vai perder, mas você não sabe o que você vai ganhar. Você está arriscando. Esta é a crise. Em Bodas, tem uma presença muito forte que você pode traduzir como a onipotência de forças telúricas ligadas ao instinto, à força da paixão, A força da paixão, ela libera, ela gera alguma coisa que libera toda a possibilidade de acomodação. E aí, o que vai acontecer é que você não tem mais nenhuma preocupação com o que pode ser considerado moral. Você foge desse aspecto. Em Lorca, não há julgamentos morais. É como na tragédia. Então, mas você tem que pagar o seu tributo com sangue. É isso que é. E aí tem uma interpretação da obra de Lorca, dada por uma estudiosa, que diz, Poucos homens de teatro abordaram com tanta sensibilidade alguns dos temas clássicos da literatura e inversão. A percepção do amor como alguma coisa inalcançável, como um sentimento sem limites que sobrevive exclusivamente na lembrança única, alternativa, a sua fugacidade. A dialética entre éres e tâmatos. A defesa da identidade e a liberdade frente às convenções sociais. A negação e o invejo, a inveja e a maledicência. As graves consequências da ambição humana. Só trabalham na tragédia os centros do instinto, a obscura raiz do grito, a fatalidade, o destino. Logo, quando o bosque, a lua, a morte, a tragédia se torna cósmica. Tudo entra nela com força. Bodas de sangue, por exemplo, para o Lorca, foi tirada de uma sonata de Bach. Ele diz que Bodas de sangue não tem nada a ver. O terceiro ato de Bodas de sangue, o da lua, o do bosque e o da morte, tudo estava dentro dessa cantata que ele ouvia enquanto escrevia. Agora, Bodas de sangue foi inspirada na tragédia de Nijá. Foi um fato real que aconteceu isso em 1928. E o Lorca teve contato com isso através dos jornais. Na história, a Frasquita, o nome da personagem era Frasquita, ela foge de casa para casar. Ela está de casamento matado, mas ela foge com um primo. Ela foge com esse primo e isso era considerado uma vergonha. E o irmão do noivo, do futuro noivo, alcança o casal e mata, mata com um tiro, o rapaz, o cubo. e a mulher dele, que era, na verdade, irmã da Frasquita, bate muito nela, acredita que a deixou morta, mas não, ela só ficou desacordada e depois, então, eles descobrem a verdade. O que o Lorca faz? Ele pega esse texto e ele transforma. Ele não pode colocar esse personagem sendo morto por um tiro, porque ele quer recuperar essa questão dionisíaca, essa questão ritual. Então, o que ele vai fazer é que eles se entrematem com uma navalha. E outro elemento muito importante, porque, na história real, a moça foge antes do casamento. A honra é um dos elementos mais importantes da cultura espanhola desse período. Então, o que o Lorca transpõe? Ele casa primeiro essa jovem. Depois que ela está casada, é necessário vingar a honra. Então, daí, essa questão do sacrifício, essa questão da morte. Bom, a peça acaba se enriquecendo pelo duplo assassinato dos protagonistas. O Lorca sempre pensou que a realidade era superior à ficção. E, nesse caso, ao usar essa realidade, ele cumpre com uma lei que está implícita no gênero trágico, que é a morte. E, para ele, a tragédia é uma enorme meditação sobre o sacrilégio e um exame e há um exame de valor ambíguo. Salva e condena, condena e salva. Todos os heróis se perdem porque violam um limite sagrado, o do seu próprio ser. Para o Lorca, esse desrespeito com si mesmo é o valor sagrado é o valor sagrado que é violado. Então, para que a ordem volte a reinar, é preciso uma nova violação, ou divina ou humana. A divindade ofendida ou o herói vingador precisa restaurar o equilíbrio. Quando o Lorca apresenta Bodas de Sangue, sai uma crítica no jornal e essa crítica diz o seguinte, tanto de poesia e morte, de amor profundo e culpado. Realista, simbólico, pleno de beleza, muito antigo e muito moderno ao mesmo tempo, sem desdenhar as mais finas e novas expressões da nossa palavra, do nosso verbo, encontra-se em muitos instantes com a tragédia grega em um deliberado e firme propósito de nutrir-se daqueles mananciais eternos. Essa é a crítica do jornal. E aí a gente tem a descrição alma de povo primitivo, alma mesma do romanceiro cigano que não 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 se refere apenas aos andaluzes do oeste ou do oeste ou da serra ou do litoral, mas aos andaluzes em sua projeção histórica e psicológica mais profunda. Aos que foram e seguem sendo árabes, romanos, gregos, filhos de sabe-deus que mitos clássicos, o sol ou a lua. Um forte alento de Ibéria milenaia se adverte no quadro das bodas e no bosque. Que estranhas e imprevistas correntes se unem aqui. Nós descobrimos a luz da lua. Essa lua em García Lorta talvez a cita o emblema mais expressivo de seu mundo. E bem se vê que não é a lua semelhante à lua literária dos românticos ou simbolistas, mas a lua real e mítica ao mesmo tempo dos seus tíberos que se ofereciam que ofereciam seus hinos, suas fogueiras, suas danças, suas canções no pleno iluno de Tardo por Detânia. É interessante essa essa lembrança que o meu que oral magro fala desse povo que invadiu essa região e que se tornou esta região. então voltando à questão do trágico para Aristóteles o sujeito da ação trágica precisa ter consciência de seu ato e viver as consequências dele. É isso que ele chama de mito faz parte do argumento da obra da trama ou seja a alma da tragédia isso não pode ser mudado. Então o que a gente vê é que a jovem a noiva quando acontece o desenlace trágico e a morte dos dois amantes dos dois do noivo e do amante ela volta e ela assume essa culpa ela assume essa consciência porque ela diz eu fui com o outro eu fui você também teria o outro então ela está se declarando consciente do seu do seu ato e ela se torna o sujeito trágico como as figuras da tragédia ática como lembra Januí ele tem uma antígona inspirada na antígona de Sócocles ele diz o homem trágico não pode se não gritar para dizer a si mesmo aquilo que ele nunca disse para ensinar a si mesmo esse é o homem trágico do ano então a noiva após esse desenlace ela dá voz ela assume a sua situação trágica ela não conseguiu resolver o seu conflito cerrado ela não teve ela não teve como acomodar a violência do seu desejo com as normas sociais o que é interessante em bodas de sangue é que tudo que a gente começa a saber sobre os personagens não vem a partir da ação dos personagens mas vem a partir daquilo que nos é contado pelas outras figuras trágicas dramáticas sobre a noiva por exemplo o que a gente sabe no início alguém fala sobre ela é boa trabalhadora amassa seu pão costura suas saias isso é sobre a noiva no segundo quadro a gente vai descobrir que a mãe é séria alta e luxo no terceiro quadro é o noivo que é apresentado como formoso que não conheceu mulher e assim toda obra vai fazendo esse tipo de coisa a gente vai sempre sabendo das coisas pelos outros sabendo dos personagens pelos outros personagens quando chega Leonardo por exemplo ele volta para casa a gente já sabe que ele anda a cavalo procurando a noiva porque a mulher a sogra já fala disso o cavalo estava morrendo quase sem água então tudo é tudo são indicações alguém conta alguém tem todo mundo sabe e alguém conta então isso é uma coisa importante Leonardo é o único que tem nome os outros personagens não tem nome é a mãe o noivo a noiva o pai a mulher a sogra mas não tem nome só quem tem nome é Leonardo por que que o Lorca coloca isso porque aqui ele vai trabalhar com a questão de um determinismo biológico Leonardo faz parte de uma família de assassinos ele era criança mas ele faz parte dessa família de assassinos e isso não é como se fosse a marca ele traz essa marca maldita e aí a gente volta para a questão da tragédia porque a questão da tragédia clássica grega os clássicos gregos quando você sofre uma maldição toda a família sofre a maldição é a ideia daquela rede que você joga e que pega o cardume de peixes isso é a maldição da tragédia grega quando Lorca coloca o Leonardo dentro desse determinismo biológico ele está colocando a maldição da família dele em cima dele isso é um dado trágico a mãe a personagem da mãe ela é representante de uma tradição secular imobilizada pelos procintos de honra ela é a protagonista central do conjunto desses quatro personagens então proposada ela é um símbolo de fidelidade orgulhosa de sua casta e de suas terras terna com seu filho implacável no ódio fruto do amor a seus mortos ativa firme em sua conduta e sua ética de honra e de febre eu coloco aqui uma fala essa é a minha atriz e o meu ator fazendo papel de mãe em filho quando ele brinca com ela ela pergunta que paz nas vinhas uma velha você ia me colocar embaixo das barreiras então é uma fala de personagem eu falei para vocês há pouco que na peça todo mundo sabe o que acontece daí a minha leitura de colocar os personagens atrás de um devorrer com uma iluminação a pino para que eles sempre estão presentes todos os personagens sempre estão presentes mesmo os mortos então ao produzir essa transgressão da noiva a mãe vai agir na preservação da tradição e da honra familiar como o casamento já havia acontecido é preciso cobrar a honra então é ela que vai dizer chegou outra vez a hora do sangue o sofrimento dela é imensurável ela já sabe ela diz essa gente mata bem e depressa mas vai 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 que eu vou atrás isso é muito forte porque ela sabe que está enviando o filho dela para a morte então aqui ela adota uma postura masculina aqui essa mãe deixa de ser mãe para ser a vingadora ela se fecha para o amor materno a noiva parece ser o centro da ação tudo gira ao redor dela as personagens femininas nessa peça carregam toda a carga emotiva a mulher e a sogra de Leonardo parecem ser personagens secundários mas elas também têm uma força dramática muito importante quando o Leonardo entra ela diz que ele fica sabendo que a noiva vai se casar e fica violento agressivo e ela diz você tem que me dizer o que está acontecendo e ele diz me deixa onde é que você vai e ele diz cala a boca eu não sei se vocês conhecem esse ator esse ator é o Jorge Farjala que está no Rio de Janeiro que já ganhou o prêmio o Shell ele foi meu aluno e foi meu ator alguma coisa ele deve ter aprendido comigo eu não sei conhece conhece né ele está muito bem agora bom e aí a gente tem a presença do acalanto o acalanto é toda 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 a premonição de tudo que vai acontecer na nossa terça é ele é o presságio é o presságio as patas feridas as crinas geladas dentro dos olhos um punhal de prata desciam ao rio ah como desciam o sangue corria mais forte que a água veja isso é uma nana infantil isso é uma canção infantil uma cantiga e no entanto uma cantiga que aterroriza tá então essa cantiga ela assume aqui o papel similar ao papel do couro as imagens são fascinantes e vêm carregadas de símbolos os símbolos são a chave desse universo mítico então existe uma liberdade de criação enorme a água negra esconde esconde um porvir funesto ela é o símbolo orgânico dessa mulher que só sabe chorar mas ao mesmo tempo nessa construção a água é o sangue a água é o equivalente simbólico do sangue porque ela traz em si o germe da vida e ao mesmo tempo ela desperta a libri então a cantiga é um presságio ela antecede o leonardo quando ele aparece em cena o perigo já está anunciado os símbolos se repetem com insistência o cavalo vem associado também a esse elemento a metáfora do animal indomado porque o leonardo é cavalo e leão né então o lorca se serve da cantiga e da presença da navalha como um presságio para alcançar o efeito necessário ao gênero trágico a navalha vocês lembram que ela está no primeiro quadro quando a mãe fala com o filho no primeiro momento mãe vou para as vinhas leva alguma coisa para comer não me dá navalha navalha que navalha navalha essa coisa horrorosa então também a questão do cavalo uma criança diz que todo o cavalo está ligado às trevas do mundo pitoniano então ele é o filho da noite e do mistério o cavalo é portador de morte e de vida a um só tempo ligado ao fogo os psicanalistas fizeram do cavalo o símbolo do psiquismo em consenso e uma coisa que é interessante o cavalo durante o dia é cego ele enxerga mal mas a noite no escuro ele enxerga então é o cavalo que conduz o homem nas trevas e se deixa conduzir na luz olha aqui a cara do 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 Jorge pajalo aqui era bem mais jovem né gente bom o cavalo está ligado à questão da virilidade da sexualidade do erotismo né e o poema tem um monte que ele um momento que ele diz que o cavalo relinchava aos montes duros numa alusão ao seio da virilidade o Lorca não economiza a questão erótica na sua obra ele não tem por que fazer porque é um erotismo carregado de poesia né então eu acho que isso que é a grandeza da obra de Lorca né e aí aqui o o ele ele diz né tem um momento que o Leonardo vai dizer eu montava cavalo e o cavalo ia à tua porta mas quem é o cavalo é a montaria ou é o cavaleiro isso é importante os símbolos que o Lorca explora podem parecer convencionais o sangue promessa de morte e paixão o fogo devorador que é uma coisa forte né o sangue é temível porque é senhor da vida e da morte é o primeiro relógio humano primeiro sinal humano as personagens de Lorca são coagidas a fazer uma escolha definitiva não há culpa moral o elemento motor das ações dos protagonistas não é é apenas uma falha trágica que merece a nossa compaixão a gente pode pensar em Aristóteles para quem o verdadeiro sofrimento trágico era ao mesmo tempo um sofrimento imerecido eu posso continuar com a análise mas se vocês quiserem perguntar alguma coisa a gente para eu não sei até que hora nós vamos até as onze vamos até as dez Irlei até as dez só isso aí amanhã a gente se encontra só que amanhã continua o encontro Irlei aí é só com o grupo e com o diretor então de repente é porque tem 15 minutos aí o Vinícius eu acho que a Irlei poderia continuar o que o que porventura ou será que tem pergunta do público seria legal abrir sim então tá a gente pode abrir e a gente continua essa essa outra parte porque eu até pretendo que a gente leia a meta nós leia amanhã e depois tá eu posso Nelson amanhã na leitura eu posso ir esmiuçando cada parte exatamente era isso que eu era essa minha má intenção mas eu posso esmiuçar cada parte sem nenhum problema a gente então pode pode abrir para para perguntas né eu eu achei eu achei muito bacana Irlei porque eu acho que Ronaldo também viu a montagem do Ilo Krugli né do Bruno e o e o Marcelo Ayrolde que fez o o Leonardo ele vai Leonardo gente agora me pareceu tão é porque ele é o único nome da peça né então o o o Marcelo Ayrolde ele vai vir falar com a gente e era muito bacana a montagem porque ele tinha ele ele carregava essa coisa do do cavalo né ele era um ele era um cavalo era muito legal muito bacana olha pra quem tiver interessado eu não sei se é fácil encontrar mas se que se alguém tiver interessado eu posso mandar pelo correio os três livros que eu escrevi a gente quer muito a gente procurou nós queremos muito queremos muito nós queremos muito e tem outros e ele falou assim corre aqui que está vendendo aí eu corri lá e comprei que bacana vamos para as conversas vamos para as perguntas vamos vamos quem 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 quer perguntar alguma coisa por favor vamos fazer como a gente tem feito só colocar aqui no chat já o nome aí o Vinícius vai organizando e a gente vai aproveitando a Alessa tem uma pergunta aí né a Alessa não tem uma pergunta Alessa quer livro ah desculpa pode ir Marcelo nós vamos ajustar tá bom essa lista aí a gente pede tudo junto tá o Marcelo pergunta posso eu queria perguntar Irley porque o Bodas ele é sempre construído nessa coisa de que assim é como se a noiva fosse feito para o Leonardo e o Leonardo para a noiva e eles já tiveram um relacionamento prévio que foi desmanchado por que que ele foi desmanchado é por conta da questão do dinheiro ou tem outra coisa ali dois bois e uma choça é muito pouco não é olha essa é a razão que o Leonardo dá mas existe no texto outras indicações porque por exemplo deve ter havido um avanço do Leonardo em relação a noiva quando ela não estava preparada para isso porque ela tem um momento que ela diz um homem com seu cavalo pode muito quer dizer ele chega veja ele vai às três horas da madrugada na casa dela ele fica espreitando então isso é uma violência e depois tem um elemento muito sério que a gente vai analisar amanhã que é a questão da cueva da gruta ela mora numa gruta e aí a gruta é esse símbolo do aprisionar dos sentidos então ela não pode ela não pode elas não podem nenhuma delas pode essa tragédia ela é altamente sinestésica desde o início é de uma beleza ímpar amanhã nós vamos analisar isso então esse tipo é um elemento a única razão agora por que ela fez o casamento dele por que ela fez o casamento dele então existe atração e repulsão ao mesmo tempo medo dessa força porque do que ela tem medo veja tem um momento que ela diz para o noivo eu quero ficar só com você depois que ela casou eu quero só olhar para você eu quero ficar só com você ela tem tanto medo desse sentimento que ela experimenta que ela quer a proteção do novo mas ela não aguenta e ela vai e cela o cavalo e vai embora então esse é um elemento muito forte esse é um elemento só quem já esteve apaixonado para saber Marco próxima pergunta dentro da questão das personagens esse misto vem muito poético vem muito realista só o Leonardo tem o nome mas depois são inseridas duas figuras até era o próximo slide que você entrar fiquei com a pena de não ter seguido da questão da lua e da mendiga que traz esse ritualismo esse surrealismo esse mítico também né porque dessa inserção dessas duas personagens que quebra a lógica das outras personagens porém essas personagens também não tem nome não são nomeadas né são só essas coisas figurativas essas coisas mais alegóricas digamos assim eu acho que vou deixar você esperando até amanhã ah meu Deus eu vi a telinha eu falei não continua pelo menos essa parte que eu acho fantástico nessa quebra que ele faz ele insere essas duas personagens nesse jogo tão fechado ali entre aquelas personagens mas entram essas duas que levam para um outro momento eu na minha visão né muito mais poético muito mais trágico quando elas entram e a curiosidade de saber o porquê dessa inserção e se isso traz essa característica surreal né ele tanto nega mas a gente percebe né tão presente tão intenso nas obras dele mas eu espero até amanhã sem problemas então tá eu só vou te dar uma dica lua a lua é um elemento extremamente importante na obra de Lorca em toda a obra dele seja na poesia seja no teatro seja na lua é fundamental e eu não sei se você lembra daquela citaçãozinha que eu li antes sobre o seu tíberus o seu tíberus o seu tíberus faziam o plenilúnio de turbetânia que era uma cerimônia para a lua tá então você veja como essa ideia da lua é uma coisa tão antiga nessa cultura andaluz é um elemento místico e mítico e aí amanhã eu vou falar tudo assim Ronaldo depois do Ronaldo a Marisa tem uma fala assim se eu não estou meio viajando que fala assim a respeito do casamento da noiva e do noivo fala assim vamos se juntar dois bons capitais e e o pai fala assim para a mãe é o bom é tudo junto é porque tem a terra lá da mulher aí vem o Leonardo que me parece eu não lembro de nenhuma indicação de que ele tenha posses eu não lembro disso no texto então assim não tem uma relação assim também de capital aí nesse jogo que ele rompe ou é uma viagem minha essa pergunta isso era uma coisa tranquila na época os casamentos eram feitos por interesse também não eram somente feitos por amor quer dizer raro raro que se fizesse um casamento por amor normalmente era apenas por interesse o pai da noiva escolhe o noivo e a noiva casa a gente vê isso em Iepa a gente vai ver isso em Bodo na casa de Dona da Alba então isso aí era uma coisa tranquila mas o Leonardo é um cigano pobre ele só tem uma choça e dois bois mas ele tem ele tem uma terrinha choça é uma propriedade uma choça é uma casinha uma casa uma casa e dois bois mas é pouco é pouco ela que tem muita coisa e para a mãe que tem dona é dona de vinhos e coisa tanto tem um momento que eles dizem assim vender não vender não comprar comprar juntar as propriedades então é isso eles querem é sempre isso então eu vou ligar desculpa é só uma questão de ordem desculpa o pai cita uma obra eles querem juntar as terras mas tem alguma coisa no meio ali que que impede alguém que não quer vender a terra para eles tá tá Marisa Olá boa noite é eu sei que você vai falar disso amanhã porque o Marco já perguntou e eu também fiquei um pouco curiosa mas ele já fez a pergunta é mas só para não perder a vez aqui essa lua é seria na obra dele também a representação do feminino porque em muitos mitos a lua é a representante do feminino né e muitas horas então eu queria saber isso ali naquele exato momento em que ela aparece ela seria isso também uma representação do feminino ali dentro daquele momento pra mim essa lua é a gente da morte ela está veja a mendiga é a morte mas a lua e a mendiga estão juntas elas estão juntas elas não podem estar separadas porque támatos não é a morte mas quem conduz a morte então esse é um alimento importante esse é um alimento importante porque veja a mendiga ela vai conduzir o noivo tem um momento que ela encontra o noivo e ela diz vem por ali eu conheço o caminho e a minha mendiga é belíssima minha mendiga é lua e esse casamento dela com a lua é uma única coisa é uma única coisa lua e mendiga são é um é uma única coisa são dois personagens mas é uma única coisa é a mendiga a morte ela está num disfarce né atraente seria isso o que não sei eu acho que eu tô viajando a maionese o que também não deixaria de ser um feminino ali dentro da história ou não eu tô viajando muito nessa nessa cena específica eu tenho uma pergunta o que você sente não o que você reflete o que você sente a respeito dessa da lua da então eu eu quando eu li eu já li há alguns meses porque a gente tava precisando ler né a obra do do Lorca pra fazer as nossas apresentações e nossas turmas então eu no momento em que eu li eu senti que era isso é que como se assim a noiva ela tá representando ali como se fosse uma figura da morte porque é por ela entendeu que acontece a tragédia né ela eu não acho que ela seja a a mola movedora mas eu acho que por consequência entendeu ela e aí eu fiz toda uma 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 relucubração aqui na minha mente justamente por isso que eu pensei gente a lua é um representante feminino a a a a mendiga é a morte que pode também ser um feminino e tem a noiva que leva toda essa né que acontece toda essa tragédia foi isso que eu senti na hora que eu li por isso que eu tava te perguntando porque eu pensei gente eu fiz uma maluquice total na mente aí o Marquinho perguntou e se falou que respondemos aí eu falei ah e agora foi por isso que eu perguntei mas assim foi no momento em que eu li que eu achei tudo isso que eu criei toda essa essa miscelânea na minha cabeça mas obrigada por responder vou deixar você sofrendo mas eu vou te perguntar uma coisa já participou de um ritual de lua cheia? não eu tenho muitas histórias de lua que me contavam quando eu era criança e meu bisavô que era índio ele tinha lá as histórias dele pra contar quando ele de lua cheia ele contava porque que ele ia pescar naquela lua porque que tinha que pescar na lua nova e tal eu era muito criança então assim na minha mente a lua é uma coisa mágica né mas eu também sempre achei que a lua era alguma coisa feminina alguma coisa poderosa né as mulheres tinham aquela aquela coisa de que se o bebê nasce na lua cheia se o bebê vai nascer na lua nova ó é lua cheia vai nascer todo esse esticismo né mas eu nunca participei de nenhum ritual olha a lua é muito importante para nós mulheres sim muito ela é fundamental né e a lua a lua cheia ela nos transforma e é noite de lua cheia quando a noiva sai vale para pensar nisso né ela vai clarear ela vai iluminar para que os amantes sejam encontrados né então vamos muito obrigada agora a gente vai para a Alessa e a Mônica se quiser finalizar essas perguntas de hoje tá bom oiê bom queria saber assim existem vários elementos que a gente encontra nas obras de Lorca que se encontram né e uma delas que me chama atenção é esse amor passado o amor que não não pode ser cumprido então por exemplo no Bodas né ela foge o amor antigo e Irma mostra também seu amor antigo né o sentimento dela por Vitor e aí eu queria sei lá de repente saber uma coisa bem pessoal de Lorca será que ele teve um amor antigo que ele não conseguiu sei lá ter correspondido porque é uma coisa que vai acontecendo e aí você fala caramba ele repete essa situação do que foi vivido do que se tentou viver porque pelo que eu entendo de Irma ela não viveu plenamente né com o Vitor mas existiu um amor por Vitor o que você pode dizer sobre isso existe efetivamente Garcia Loutes esteve apaixonado por uma moça quando ele tinha 19 anos e essa moça não correspondeu ao amor dele e depois mais tarde ele teve uma pessoa que se chamava Emília Lanos que foi uma grande amiga dele e por quem ele teve uma inclinação amorosa e com a Emília ele a pediu em casamento mas ela era 12 anos mais velha que ele se imagina na época isso era impossível e quando ele a pediu em casamento ela disse prefiro ser sua amiga a vida inteira do que sua amante por uma hora e tem um livro muito maravilhoso que fala das mulheres de Lour das mulheres que foram apaixonadas por ele que o amaram porque ele era um ser que se fazia amar né mas ele teve esse amor por essa moça e naturalmente eu acredito que o Louca deveria sofrer pelo fato do seu defeito físico porque ele era coxo ele coxava né tinha um um quadril deslocado uma perna mais curta que a outra então ele deveria sofrer esse tipo de coisa deveria se sentir inferior talvez né e sem coragem de estabelecer uma relação não se sabe não se sabe não se sabe como se dá a questão do homossexualismo né não se sabe se alguma coisa manifesta se alguma coisa que nasce com a pessoa se alguma coisa não se sabe né ou se é simplesmente uma escolha não se sabe né então eu acho que é um direito das pessoas né um direito que elas têm e que a gente a nós não cabe questionar a escolha sexual de cada um a escolha do parceiro até porque eu vou falar uma coisa pra você que eu sempre acreditei a gente não ama o corpo do outro a gente ama o outro e se o outro é homem ou mulher aí é outra coisa sabe nós não vamos deixar de amar alguém só porque é do nosso sexo não penso assim não penso assim né eu acho que isso é uma coisa importante dom mônica olha depois o ronaldo elei eu preciso primeiro agradecer eu tô fascinada muito obrigada é assim a gente estudou em Norca leu trechos procurou estudar a biografia dele mas você tá me apresentando um homem fantástico eu me apaixonaria por ele linda e ele era bissexual é isso porque o amor não tem sexo né o amor é isso que você falou mesmo com tranquilidade a gente ama a gente ama as pessoas e pronto não importa o sexo dela então além dessa coisa que eu fiquei encantada porque o cara era um gênio tô fascinada fascinada e essa personalidade magnética né nossa eu consigo ver consegui vê-lo enquanto você falava mas enfim quando você começou a falar do eu tava falando aí da cueva onde elas moravam foi uma coisa que a gente até conversou bastante na aula né ela morava numa caverna caramba ela morava numa uma gruta né e aí você falou era a caverna me levou ao a caverna de Platão a alegoria da da caverna é isso né não viajei porque também me deu um outro sentido pra 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 história assim ampliou pra mim o sentido da história né fazer essa relação com a alegoria da caverna é isso posso interpretar assim agora eu vou falar pra você uma coisa ah o Lorca é o rival do meu marido porque eu passo mais horas com o Lorca do que com ele sabe mas é real a caverna tem uma significação muito importante e você vai ver que eu faço uma leitura da do aprisionamento dos sentidos tá ah não sei se vocês tiveram oportunidade de dormir numa caverna aqui na aqui na França na França é muito comum tem regiões de cavernas e eu fui dormir numa caverna e eu vou falar pra você que é sufocante é sufocante é sufocante era um era um uma espécie de hotel de hospedaria e tinha uns quartos que tinha uma porta que você conseguia olhar para fora e os outros os outros no interior da da caverna não tinham porta era um grande corredor e não tinha um porta nem janela pra fora você vê a terra na sua cabeça tá e é uma coisa absolutamente sufocante sufocante e quando a gente vai analisar a caverna depois a cueva da noiva você vai ver que ela fala desse sufoco desse calor tudo é calor tudo é quente tudo é quente as pessoas morrem é calor é calor é calor né então isso é um elemento é um dado importante esse fogo tá mais do que mais do que a questão do Platão é esse fogo que está dentro da caverna que está na na personagem que está do lado de fora e esse fogo que queima desde o interior dessa paixão dessa coisa né tanto que o elemento de bodas de sangue é fogo né eu diria assim bodas de sangue é vertical e ígnea é concluiu gente é é acho que é hora de encerrarmos mais essa ação nessa comemoração dos 25 anos do grupo Tescon estamos desde segunda-feira nessas conversas nesses bate-papos é amanhã continua o nosso encontro aí com o grupo internamente e lei muito obrigado por essas informações por essa é maravilhoso a gente está encantado você é tão apaixonada pelo Lorca que a gente também se apaixona pelo jeito que você fala enfim e é um homem apaixonante Nelson obrigado seja bem-vindo a essa trupe vamos nessa viagem aí para a montagem do bodas de sangue primeiro esse momento online depois o presencial então muito obrigado a todos e todas que conseguiram que permaneceram aqui conosco prestigiando é agradecer ao grupo e esse é assim em função do PROAC isso aqui está acontecendo está sendo viabilizado muito obrigado a todos tenham todos uma boa noite